Acho que pode estar viciado em conspirações. É, antes eu era viciado em Kewanong. Aí eu fui pro Kewanong Kong a descobrir que até isso era uma farsa. E conspiração em todo lugar. Olha o que o Pentavirato fez com o nosso dinheiro. Aqui, uma nota de 5 dólares normal, né? Certo. Errado! Se tu dobrar assim, depois dobrar assim, e dobrar desse jeito, dá uma olhadinha no que aparece. Nos 5. Como os 5 membros do Pentavirato. Bem na nossa cara. Pensa um pouco. Pra que iam colocar um 5 logo ali? Ué, pra indicar que a nota tem um valor monetário de 5 dólares americanos? Eles estão zombando da gente.